É curioso como o passado sempre se faz presente na decoração nos dias atuais como estilo retrô, por exemplo, que deixa os ambientes sempre bem modernos. Já que estamos nessa onda das polaroides, eu trouxe hoje no quadro Web Decor um post do blog que fala sobre a câmera do Instagram, a social Mery, que confira. A câmera que imprime fotos do Instagram chegou ao Brasil recentemente. A social Mery é equipada com sistema operacional Android, conexão Wi-Fi e tela LCD Touch de 4 polegadas que permite ver e editar imagens, bem como customizar as fotos, incluindo textos. Depois de pronta, a foto pode ser publicada diretamente da câmera para o Facebook, Twitter e, claro, o Insta. O aparelho foi projetado e fabricado sob licença pela Polaroid e conta com uma lente frontal de 14 megapixels. perfeita para quem adora uma selfie. Mais detalhes? É só acessar o blog.